A história do Bonfim é uma história muito bonita e hoje a gente está contando para nossos irmãos. O Bonfim foi a primeira comunidade na Paraíba que teve seu território. Antes eles viviam em 30 hectares no máximo, hoje são mais de 120 hectares sob o domínio deles. É uma terra dos antepassados deles, é uma terra ancestral. Foram os avós, os bisavós que estiveram nessa terra. Então a importância desse território é essencial. É aquela planta, é aquele açude, é a casa grande que está lá. Tudo isso tem um significado muito grande. A gente tem 39 comunidades. Dessas 39, em torno de quase 30, de 27 a 28 comunidades são coordenadas, são chefiadas pelas mulheres. Então fica aqui Dona Pio, está representando para nós, representando todas as comunidades, todas as mulheres e representando a história do Quilombo do Bonfim. Meu marido ficou aqui na cana, outra hora era servando e eu ficava em casa com os 14 filhos. Aí os meninos amanheciam na minha saia, gritando para comer, eu sentei e gostei de nada. Eu ia levar o dele, o engenho, o prato dele. Chegava lá, eu entregava o prato dele para ele comer, estava de fazer dói, já tem prato dos olhos com a cana, e estava prendendo a nossa saia. Quero dizer para vocês que eu sou um dos primeiros filhos dos 14, que vi todas as dificuldades aqui dentro. Naquele momento que meu pai se engrava os olhos, ele não podia parar o trabalho, tinha que continuar, nem que caísse no chão. Os patrões não deixavam que parassem o serviço, ou com fome, ou com sede, ou com dor, mas não poderia parar. Eu com 12 anos me trepava com três tijolos para jogar a cana dentro da moenda, aquela máquina, para poder meu pai almoçar, porque eu não podia parar a moenda para o almoço. E esse sofrimento, a gente veio até 2004, porque não tinha terra para nós trabalhar. Sem território não há agricultura familiar. Então a luta da segurança alimentar para as comunidades rurais, para os territórios quilombolas, está relacionada estritamente com a conquista da terra. Hoje nós não temos terra, temos território, temos onde trabalhar, temos onde plantar a sua... coisa que a gente nunca conheceu, verdura. Eu nunca conheci na minha época verdura. Vimos os donos de engenho, nas hortas, que ninguém não podia passar por perto para conhecer. Antes, essas famílias aqui, elas recebiam as cestas de alimentos do programa Fome Zero, do governo federal. Num certo momento que o território foi liberado, eles mesmos entregaram esses alimentos para uma outra comunidade, que não tem o território e que ainda precisam receber alimentos, que não estão produzindo. Seria injusto a gente estar de sobra e ter muitas comunidades necessitando, e chegaram o dia de aparecer dias e dias sem ter o que comer. Então nós decidimos o quê? Passar os alimentos que a gente recebia para fazer doação em outra localidade. Eu acho que até hoje, eu acho que Deus iluminou muito mais, e a gente vem produzir bem bastante, e hoje temos abrangente, né? Então foi a primeira comunidade a passar, a receber alimentos do governo, eles passaram a fazer essa doação. Então, para a gente aqui na Paraíba, é uma importância muito grande. Hoje eu tenho minha própria horta para saber do dia de ontem, passado, hoje e o futuro. Nós somos milionários pelo conhecimento, pelo desenvolvimento, pelo que nós temos e a liberdade que está dentro da gente. Porque a gente tem um mundo todo, o formato que está recepida ou não tem participação, Amém.